Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para apresentar nossos vídeos odontológicos, sempre com muita alegria porque está crescendo cada vez mais as inscrições e o pessoal está prestigiando, estão gostando dos vídeos e isso me incentiva cada vez mais. O caso de hoje também é de um dente siso, é bom estar mostrando as variações que existem nas distrações de dente siso porque além de ajudar meus colegas, principalmente os recém-formados, recebi várias queixas de recém-formados de que na faculdade é muito complicado, principalmente nos últimos dois anos em que teve a pandemia, os alunos praticamente não tiveram prática, então um dente siso para ser retirado na faculdade acaba sendo um tormento para todos os alunos, por isso que está tendo bastante sucesso os dentes siso que eu tenho mostrado, porque a gente quase que facilita um pouco a vida dos colegas mostrando os casos e as variações. Esse caso de hoje é de uma moça de 22 anos, como eu disse para vocês, antes dos 25 anos os dentes saem com uma certa facilidade, não são todos, é óbvio, sempre tem as variações, mas no caso de uma moça de 22 anos que tem uma calcificação boa, mas não é aquela calcificação igual a de um homem de 35, 40 anos, até mesmo uma mulher de 35, 40 anos, ela tem uma calcificação muito maior do que uma moça de 22 anos. Vocês notam que a raiz dele, a mesial, ela está torta, não é grande problema na hora que ouvir a radiografia, mesmo parecendo que a raiz está dentro do canal alveolar inferior, que é o nervo que passa bem na mandíbula, né? Normalmente isso daí é uma sobreposição de imagens, porque esse nervo, esse conduto, ele passa bem por lingual, bem pela região da língua, tanto é que quando a gente vai fazer alavanca, a gente evita estar fazendo alavanca na região lingual, o que emerge na gengiva são as cúspides distais, esse dente está praticamente coberto com gengiva. Vamos ao caso que vocês vão apreciar melhor do que eu estou falando, né? Olha lá, o que eu estava dizendo, está aparecendo lá só a cúspide distal, né? As duas, é um pouquinho. Faz uma incisão longitudinal, lógico, depois de ter anestesiado com anestesia pitérigo-mandibular e uma complementar no trigo no retromolar. Ali eu estou divulgando os tecidos com bisturi de Orban, fiz uma relaxante bem no meio do segundo molar, porque ali eu vou divulgando o tecido até eu enxergar esse dente completamente. Com a broca 170 eu vou e faço uma vala óssea. Aquilo ali é para poder ir com a alavanca de ponta fina e dar uma meia luxada no dente. Ele não vai sair, mas pelo menos uma meia amolecida eu estou dando. Está vendo ele mexendo? Olha lá, essa meia mexida é importantíssima, já já eu falo para vocês. E ali com a broca de tronco cônica diamantado eu vou cortar o dente numa distância de 5mm a distal do segundo molar. Eu mexo com uma alta rotação como se fosse um serrote, olha lá. Isso fica mais fácil para não gerar calor. Olha lá, tirou a ponta da coroa. E ali ó, como eu já dei aquela meluchada, se precisar algum anestésico ali eu vou bem naquele suco entre o dente e o osso. Vocês veem que eu fui com a alavanca de ponta fina, depois eu fui com a ponta um pouco mais grossa e estou puxando o dente na onde eu cortei a coroa, naquele vazio de onde eu cortei a coroa. Estou puxando com a alavanca reta e aí eu vou com a alavanca curva assim que eu vi as duas raízes lá. Aí eu coloco a alavanca entre as duas raízes e vou fazendo o movimento. Olha como o dente vem ali, embaçou um pouco, mas dá para vocês ver. Olha, agora bem nítido com a pincel pegando. Olha que interessante a raiz mesial. Parece até que está fazendo pose, né? Olha que legal. E já a raiz distal normal, né? E ali a gente vai, rapa todas aquelas esqueríolas ósseas, aquelas sobras de osso que foi provocada pela broca e mesmo pelas alavancas. Na sequência eu irrigo com clorexidina 0,12 e também logo em seguida vou com soro fisiológico, né? Isso é para poder limpar lá dentro e estimula a saída de sangue. Na sequência eu dou um ponto em X na distal e dois pontos simples naquela região onde é a relaxante. Será que ela vai sorrir? Vamos ver, né? Depois da extração. Um sorriso muito bonito, inclusive. Esse claro do manco é por causa do aparelho, viu? E um dia depois você vê que um inchaço muito pequeno. Quanto menos osso a gente cortar e menos tecido mole a gente cortar, menos inchaço vai dar. Isso é importante porque se for cortar osso demais da conta, a moça no outro dia ia estar parecendo que estava com um limão no fundo da boca, né? Mas não convém. Convém fazer a vala óssea, cortar o dente que é algo que precisa ser retirado mesmo e com as alavancas a gente retira completamente o dente siso da mocinha que está pronta aí para não retirar mais dente, né? Mas para poder articular direitinho os dentes dela e viver uma vida normal. E aí gostaram? Espero que sim. Espero que vocês convidem mais pessoas para fazer a inscrição no nosso canal para eu estar sempre incentivado a estar mostrando os casos variados dentro da nossa odontologia. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.